O nosso grupo de PA pegou como trabalho a demonstração da biblioteca. Agora eu estou na porta da biblioteca, que se localiza no CADH13. E eu vou demonstrar como você pode guardar o material aqui. Vamos nessa. Fique em mãos hoje em dia. A gente vai procurar o armário. Guardar o material. Fechar. E agora pode entrar na biblioteca. Bom, agora nós estamos no espaço da biblioteca destinado ao estudo. Obrigado. Aqui, como vocês podem falar, tem algumas mesas para estudo coletivo. Também fechou uma sala lá no fundo para estudo com sala fechada. Tá? De localização de livros. Existem as partilheiras com numeração e cor. A primeira vez vai azul e você encontra de acordo com a matéria que você quiser. E aqui temos um exemplo, o nosso cara, amigo Lucas, irá pegar um livro para a gente. Aí você vai olhar aqui o assunto que você quer. Por exemplo, hipóteses de incidência tributária. e depois você vai lá no caixa para retirar o livro e organizar. Caso você não encontre o livro que está procurando, a biblioteca tem a disponibilidade de computadores para que você possa procurar a localização exata do livro. Aqui nós temos a data, o título do livro, o acervo e a localização do livro, que é o número de chamada. Agora a gente vai fazer o registro do livro que a gente deseja pegar. No meu caso eu estou mostrando o livro porque não recebemos a carteirinha. Só errado. Renan, faça a esquina. Vamos lá. 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 Vou colocar o papel que se vai ser lá. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti